Música 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 Tirasse a mena de combate Música 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 É tudo bem? Calma. Alla próxima. Por favor, por favor... Por favor, por favor... I have a boyfriend. It is not alright, por favor. Wait till you the cop... Wait till me and how you arrange for this one? You don't take on to me say yes, make her go to Australia. Eu disse, ok, fã, eu vou te matar, não sei se. Eu quero que eu me assacassei. Eu acho que não tem a juíza. Eu disse, rap, não é corona. Não tem nada. Por favor, por favor, por favor, você tem uma mãe. Você provavelmente tem uma irmã. Por favor, por sua vez, não faça isso. Eu sei que você tem a juíza. Você tem a juíza, não sabe como é? Por favor, eu não posso fazer isso. Eu estou com a juíza. Ok, não é corona, meu amigo. Oi? Quem é isso? Oi? Oi? Quem é isso? Oi? 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 Não perca o seu lugar. Eu prometo que eu vou dar tudo que você quer. Eu prometo. Não perca o seu lugar. Oi? 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 Fred, Fred, why are you doing this to yourself? I mean, it's been two days now, you've not eaten. Look, you need to be strong, you need to tackle this like a man. Yes, she's right. I thought her friend Amara said she has been able to get to her people. So why worry yourself so much? Look, she will come back. What they need is money. Yeah, they should say it. If they need money, they should say it. What's all this? I'm already losing my mind. What's this? What's this? I love you. 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 Abuzione, kamejora Afufa na tara, unanya Afufa na tara, ije lofo Why my own different? Oh, oh Abibor 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 O, oh Oh... 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 Jesus... Jesus... Oh... Oh... Let's start. So, I just... Oh, não sei. She really liked her dancing, like, like... Oh... Boatinho jing-ser, la. Boatinho jing-ser. O que aconteceu agora? Como é que aconteceu? O que disse? O que disse com ela, connais como... falling dessa mulher de esse limite? A Bela disse que essa coisa poderia ter feito esta mulher. Quando disse isso, você diz que é isso? A Bela disse que era o outro drink... Elон ele sente sozinha... A Bela disse que ele sente sozinha. Em Bela disse que ele sente sozinha. Mas isso que ele sente sol, Você faz uma balanagem. E você nunca passa a projínica e ela vai te matar. Ela vai me matar, ela vai te matar. Sepe, sepe, chelas Chelas, anna se, not in the soap here Anna my unit with this, anna make that they call me seawake You de feel me? See, ma play you the legit The next time when me say you try to jump, jump again I go by you before you die You de feel my vibes? Anna be sad they test you Anna they test you Anna get your name, anna they use your soul So anna you de chelas You, you sabido na be You sabido na make we begin to push you Try escape again I go see what you have to do Yes, commissioner No, 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 it happened in my absence I actually traveled with my wife to the U.S. Who just returned Yes I want you to do something about it urgently Oh, that's what kind of you Thank you Alright, bye Honey, what did he say? Well, he said he's going to do something about it Yeah, I trust him, he's my friend Dad, thank you so much Thank you It's alright, it's alright It's okay Alright, so let's just calm down, okay? Everything will be fine I know you Jesus is calm Oh, come on Come on Yeah Okay Thank you I have to take it easy on yourself You've not married this girl yet Remember you were in this kind of mood Even worse Before we traveled All because of this girl Please, I beg you, watch it closely Please But mom I didn't tell you to defend anything here I will make sure your father does his best in all of this Can you calm down? JP Just want to wait you with the preschool fees that year Today, I'll play with you no good Go start on like this, with three So that your man there, he go down Define me, so Play, 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 play I'm asking you to start on like this, so When will I go finish? Oh yeah, nah You never see anything Oh yeah, move the runner Please Hold up Please, I'm starving I'm dying of starvation Please I need water Even if it's a drop Just give me Please Oh no Please Last card You need water Yeah So you want me to give you water So that you go get strength You run again Make her begin to pursue you The only strength I get now Are the one where I go take you The only strength I get I'm going to play with you See, you need water Water not this See Be your mind That's what I want Please Go get it Go get it I have not done any evil to anyone to deserve this I didn't do anything to deserve this My hands are getting I get it We can We can We can Okay, go What do you want to do, water? Yes Please Thank you Please 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 Cp, you know they listen to us Play this game My glasses is for this video Brother, please Okay, what do you want to do? Yes Please Give us a smell Give us a smell Thank you Thank you Stop at you I am Eu não vou falar sobre tudo Eu não vou falar sobre tudo Play, play, play Má wow Wajala é tudo bem I'm fine, só Please, be fine See, I don't really understand this phrase, girl Wajala é muito See, wherever she is, she might be in pain E ela não merece isso. Eu apenas prometo que não aconteça a ela. Porque se algo acontece a ela, o irmão vai morrer. Muito bem? Vamos ver o filme agora? Eu apenas disse que o irmão vai morrer. Por favor, você pode me chamar o comissão desde a última vez que ele me chamou? Eu preciso fazer isso? Eu quero dizer, não muda nada, não muda nada, não muda nada, não muda nada. Ele sabe o seu trabalho, e não ensinou ele como fazer isso. É tudo bem, eu estou preocupado com o Fred. Ele não conseguiu ele. Você sabe que ele quis trazer a ela para nós, para nós encontrarmos ela. mas não muda nada, mas não muda nada. Eu entendi. Eu entendi. Eu me preocupo. Eu me preocupo. Mas nós não precisamos empurrar esse homem. Ele faz o trabalho, ok? Ele faz o trabalho. Então, calma. Colôs um problema, 日? E o blah. Olá? Segura, tu tá? Sai. Eu devo desculpe. E o blthren, eu estou desculpe. Deixe. Bom, ele disse que seu pai envolvido a polícia comissão e eles começaram a fazer a busca. Oi, obrigada a Deus. Eu não fui capaz de se concentrar em nada desde o dia. Deus salvou meu amigo. Ela não merece isso. Não se preocupe, ela vai ficar bem, ok? Não se preocupe, ela vai ficar bem, ok? Não se preocupe, ela vai ficar bem, ok? Oh... Hello? Hello? Quem é você e o que você está fazendo? O que é isso? É a minha voz. O que? O que você está fazendo? Você tenta me parar? Ou eu vou enfrentar a consequência? A minha voz? O que é que você está fazendo? O que é a notícia? O que é o número que chamou a? Ainda não foi namorada, mas ela não foi heredita, mas não foi heredita. Sim, o Comissão, é o que está acontecendo agora? Você está progressando. Por favor, coloque muito esforço, por favor. Sim. Sim, é tudo bem, eu confio em você. Ok, obrigado. Dado, qual é a situação? Bem, eles estão progressando. Você sabe, coisas assim. É um processo gradual. Espero que amanhã ou amanhã, eles vão chegar com bons resultados. É tudo bem. Fred, dada deu a assurância que ela vai voltar. Just relax e se juntar, ok? Posso fazer algo para você comer? Sim, você precisa comer algo. Eu não tenho apetite para nada. Você está seguro que ele vai ficar bem? Ele vai ficar bem. Por favor, você pode me dar uma pequena comida? Mesmo se é apenas uma espuma, por favor. Eu tenho ulcer, não estou testando nada por isso agora, por favor, estou morrendo de uma espuma, por favor, eu pego você. Você tem ulcer, depois que você tem malaria, você tem ulcer. Por favor, apenas uma espuma, uma espuma, uma espuma, eu pego meu cuidado, por favor. Você sabe o que eu estou dando essa comida? Você vê essa comida agora? Vou em uma espuma, isso vai ser o seu último suporte. Por favor, se você tem um dia assim, você está morto, você está morto, porque amanhã você vai te matar. Eu vou te dizer a verdade. Nós vamos te matar amanhã. Então, nós enfrentamos outro negócio. Nós ainda temos outro negócio para atender. Ou seja, abençoe a sua cabeça. Ou seja, abençoe a sua cabeça agora, por favor, por favor, não me matem. Eu não quero morrer, por favor. Eu nunca fiz nada para ninguém. Eu pego. Eu não quero nada. Eu quero um trabalho. Eu estou falando, você não quer falar? Eu não quero nada. Eu vou mostrar isso. Você está falando assim? Eu não sei. Eu vou mostrar para você. Eu vou tentar com o meu próprio. Hãs, eu não vou embora. Sim, não, não estou controlado. Mãe, você sabe que ela chamou da minha amiga Amara e pediu a mão de ela, ou ela vai ser pior. O que? Você está sério? Muito. Eu prometo que nada acontece com ela. Nada acontece com ela, truste-me. Você sabe que eles vão se encontrar em seu trabalho. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Excuse-me. Eu não entendi. O que está acontecendo? Essa é a pergunta, o que está acontecendo? I am in sorrow I am in pain Friend It's okay You know, as your mother You know I will always want the best for you Because I love you I love you so, so much Yes, mom If you must lie to somebody You mustn't lie to your mother Because whatever it is, I will always have your back Who is the next girl in your life So that we can start the investigation from there Honestly No girl In my entire life No other girl I'm being honest to you Because it's only a girl that is capable of doing this But if you say, there is no other one No problem, it's okay I believe you I would like to excuse myself I'll talk to you later, okay? So you send people to kidnap your friend Because of her fiance So you can take him away from her If you don't tell us where those people are You will die here today God in heaven knows that I can never do such a thing To my friend She has never offended me in any way Please I'm innocent of all this That is what every criminal that comes in here says We'll soon find out Fred, you have to calm down Please, I beg you I got her a number from your sisters They said She was here One of those days with her friend And they changed contact with her Just calm down In situations like this You won't trust anyone All hands are on deck To make sure she comes out alive Please Calm down Dad Dad That Amara you gave the police her number to track her down Is innocent That girl is innocent She has been with me in this search What has she done wrong? Are you going to allow me to handle this issue my way or not? Huh? If you don't allow me to handle it my way I will wash my hands off And if I do that I don't want anybody to discuss this issue in this house again What is it? See why I say she'll come down Have you seen Jesus say calm me down? John Please tell him that I'm innocent Tell him that I've been on this with you people You know that I was threatened You know that Why am I here? You know that I'm innocent of all this Please 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 just tell him 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 I'm innocent I'm innocent you know that I'm innocent I'm innocent I'm innocent I'm innocent I'm innocent Please 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 just tell him O que é? Meu irmão, eu estou cansado. Você vê, nós todos sabemos que o Tamar é inocente. Mas o que vamos fazer com essa situação? É tudo bem, eu vou falar com meu pai, ok? Você pode falar com meu pai? Ok, eu acho que é melhor. Vamos tentar convencer ele, ok? Olá, mamãe. Não, mamãe, nada aconteceu lá. Não, não. Não, não. Eu não, não. Não, não. Não, não. Não. Não, não. Você pode falar com você, ok? Nada aconteceu. É só... Não, não. Não é problema, ok? Ok, ok? Seife Dida you hear from the woman? She don't call me now I will not trust my business package The woman they bring you our balance on Tuesday Make we end this one now and fix another business I trust your package Não, não é o que? Não, não é o que? A game, fulho Eles dizem que não tem no Wii Até que não tem o Wii Então eles vão ver no Wii Mas o que eles dizem que não custam Para nós não terá o Wii Agora não tem problema Mas não terá o Wii Então eles vão ver Agora Antes de agora, amanhã Não, não vai existir de novo Vai acabar com a vida Agora eu vou te cober 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 Oh Você está ligado onde eles estão? Ah Eu me desculpe Estou muito feliz Isso é bom Isso é bom Então, o que é da garota? Ela está vivo? Ah Ah Thank God Thank God Thank God Isso é realmente boa News Eu não posso esperar para amanhã Para vir Sim Ah Ah Obrigado, commissioner Eu estou muito feliz Eu estou muito feliz Eu estou muito feliz Tudo bem Tudo bem Tchau 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 Por favor menor A perspectiva Aрам Olha Comebal É a aula Sim 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 É o aula Qo é o baile E aí? Eu sei que eles passam. E aí? Eu sei que eles passam, eles passam assim, e aí eu sei que eles passam a do seu corpo. Confirm! Meu pessoal, você vê esse aqui? Eu sei que eles passam esse aqui. Ele deu um surpresa. Não, não. Não, não. Você sabe? Eu não sei. Eu sei que eles passam. Eu sei que eles passam aqui. Pelo menos, eles voam ver o vibe. Para eles, eu sei que eles são isso, mano. Eu sei que eles passam. Eu sou um filho que vai passar, isso vai passar para você, e ele testa você, vela! Não vai passar, B.C. Vamos lá, senhor. Eu sou um membro, o que? Você não está jogando em torno? Meu Deus! Eu estou jogando em torno agora! O que é? Você sabe o que? Eu sempre pretendo que ele não conhece. Ok? Cara, não me esqueça. O que é? Não me esqueça. O que é agora? Qual é o que é? Em menos de um minuto, o dinheiro vai ser quebra. Meu Deus! Não me esqueça. Não me esqueça. Não me esqueça. Não me esqueça. Não me esqueça antes de perder o jogo. Eu não esqueça. Não me esqueça. Não me esqueça. Não me esqueça. Agora, eu não sei. Você não se esqueça. Olha isso. Eu vou usar meu mão. Eu vou comprar esse aqui. Eu não vou gastar. Agora eu não gosto. Adriana, o que você quer dizer? Ele morre em casa. Aí eu vou jogar isso. A gente não melhora. Ela não vai ficar nesse braço. Você não vai ficar nesse braço. Você já está comendo aqui? Fala, eu sei. Tome que ver que tivesse pire isso. Ih. Eu vou fazer o meu coração. Tenho mais tempo pra mim. Eu quero dizer sim. Tenho agora. Ei, eu não coobies dance, dance you, eu não coobies dance. Eu não coobies dance. Eu não coobies dance. Eu não coobies dance. Minus meninas coobies aqui, eu não coobies dance. E qualquer coisa que você diz, eu vou usar contra o corte de lei. Entire-se. Entire-se, entire. Entire-se. 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 Entire-se! Entire-se. Entire-se. Entire-se! Entire-se! Ele não chama Ele não chama Kalebe para o nome para a união Abeg, não chute Não chute Não chute Não chute Obrigado Jesus Obrigado Jesus Move 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 Chief Eu quero a sua filha aqui O que ela disse para nós O que ela disse no caso Por favor Todos me desculpe Eu... 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 Eu não sei o que me veio Eu... Porque... Eu... 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 Se inscreva no canal. 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 E aí, 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 E aí,